O movimento MST democraticamente quebrou, depredou, quebrou cerca, quebrou vidro, quebrou porta, arregaçou com tudo, isso tudo democraticamente. Um ataque aconteceu na sede da Projosa em Brasília. Assista o vídeo comigo. Ocupar! 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 Estavam com cortadores de metal, arrombaram a porta. Olha bem o que fizeram aqui. Isso é para vocês terem conhecimento do que se passa no país, a impunidade total, do que fazem dentro das entidades, do setor privado, nada acontece. Então isso é para vocês verem o país que nós estamos vivendo e a responsabilidade de todos que estão aí. A agressão direta ao presidente da república. Cheguei no momento que estava ocorrendo. Amanhã um grupo do MST, mais outros grupos integrantes, invadiram a Sá, só a sede da ProSoja, da Brás, do Canal Rural. Entraram dentro do prédio, como vocês estão vendo, fizeram todas as pichações, como vocês estão vendo aqui. Como vocês viram, democraticamente eles quebraram, sujaram, picharam, depredaram, democraticamente, cortando facões, foices e por aí vai. E como que o jornalismo brasileiro retrata a informação da invasão democrática e das depredações democráticas cometidas pelo grupo terrorista democrático MST? Olha só no R7, MST invade a Projosa para protestar contra a fome e insegurança. Grave dessa palavra, fome. Vamos agora para a Folha de São Paulo. Via Campesina, picha prédio de a Projosa em protesto contra a fome. Veja o vídeo. Fome. Vamos aí agora para o Jornal de Brasília. Vídeo, sede da Projosa no Distrito Federal é invadida em ato contra a fome. E a RU Notícias, Bolso Agro patrocina a fome. Grupo invade picha sede da Projosa em Brasília. Fome novamente. Vamos agora para o site do PT. Minoria capturou orçamento enquanto a pobreza ameaça o futuro. Sob Bolsonaro e Guedes, a minoria capturou recursos orçamentários públicos que poderiam ser investidos no combate à fome e à miséria. A fome e à miséria. Eu fico imaginando, pessoal, como deve ser difícil ser o presidente da república. Lutando contra esses grupos terroristas. Que, aliás, passando fome, mas com celulares de primeira geração na mão. Muito bem vestidos. Portando facões e foices. Democraticamente agredindo, depredando, sujando, pichando. Só que toda a mídia brasileira diz que foi um ato democrático. E deixa bem grande para todo mundo ler. Combatendo a fome. A fome. Como se o Bolsonaro estivesse proporcionando a fome para todo o Brasil. Grupo terrorista, pessoal. Essa galera aqui tem que ser responsabilizada por terrorismo. Isso aí, pessoal. Infelizmente, esse é o nosso Brasil que não criou ainda, cara. Leis severas. Essa galera aqui tem que ser presa e apodrecer dentro da cadeia. Beleza, senhores? Vou ficando por aqui. Quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal no YouTube. Chamado Renato Tarouco. E também no meu Instagram. Chamado Renato Tarouco Soate. Deixa aqui embaixo o seu comentário. O que você acha disso. Porque eu leio. E também quero pedir para você dar aquele joinha macetoso. Porque isso fortalece o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.